Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, da parte do Espírito Santo que nesse momento envolve a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Cirilo, estou passando aqui para compartilhar uma breve palavra de Deus com você e em seguida estarei orando com você uma oração que eu tenho certeza que vai transformar a sua experiência neste dia. Muito obrigado por estarem aqui comigo no meu canal do Youtube, você que ainda não é inscrito no canal, já te peço, inscreva-se aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e ao ativar as notificações você clica por favor na palavra todas. E também muito obrigado a você que além de estar inscrito no canal, se tornou um membro aqui no nosso canal, tem sido um apoiador, um membro apoiador aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Essa oração está uma bênção e eu quero te incentivar a compartilhar com alguém que precisa recebê-la. Você vai ver como vai abençoar a sua vida e no final da oração eu quero que você coloque aqui nos comentários aquilo que mais te tocou quando você ouviu a oração que eu vou fazer daqui a pouco, é uma oração poderosa, vai realmente sacudir as estruturas espirituais. Eu quero que você escreva nos comentários a cura que você recebeu, o seu testemunho, aquilo que você sentiu ao ouvir essa oração da manifestação do Espírito Santo em sua vida. Meus irmãos, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 4, 23, diz que Ele percorria toda a Galiléia, ensinando ali na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e também curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Nessa oração de hoje eu vou estar orando por cura divina. Então você que tem estado enfermo, doente ou até mesmo tem sentido sintomas, mas os médicos não encontram a causa. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, dizer para você que esta oração vai trazer alívio para o seu corpo físico, para a tua mente, em nome de Jesus Cristo, para a tua alma. A palavra do Senhor também nos diz lá no Salmo 103 que a nossa alma deve bem dizer ao Senhor e ela não deve se esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, porque é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades e Ele sara as nossas enfermidades. O Senhor também, Ele redime a nossa alma de ir para a cova. Ele que toca os corpos enfermos trazendo cura. Nosso Deus é um Pai bondoso, né? Nosso Deus é um Pai amoroso. Também lá no Salmo 147, versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor cura os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Então você que tem sido um ferido de alma, né? Está com a alma sofrendo, com o coração quebrado, às vezes por causa de um luto, por causa de alguém que você perdeu, ou até mesmo por causa da separação de uma amizade antiga ou de um relacionamento que acabou. Deixa eu te dizer, o final de uma coisa é sempre o começo de outra. E Deus vai nos aperfeiçoando através do sofrimento. Então eu quero pedir a você que fique firme em nome de Jesus Cristo, porque quando Jesus olha para você, a cura brota. A Bíblia diz lá em Marcos 10, 27, que Jesus olhou para eles e disse, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe impossível para Deus e o Senhor te restaura, em nome de Jesus. Então não desista de caminhar com Deus, não desista de crer, não deixe que nenhuma situação, nenhuma circunstância roube a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora eu gostaria de orar com você e sobre você, profetizando sobre a sua vida, e à medida que eu for fazendo a oração, não fique disperso. Vai recebendo cada palavra, vai recebendo nos ossos, nos nervos, na pele, vai recebendo na sua alma e no seu espírito. Vamos falar com Deus, vamos orar. Amado e poderoso Deus, meu Pai Celestial, nosso Pai Celestial, eu me dirijo a Ti neste momento de oração, com um coração cheio de fé, com um coração cheio de gratidão. Meu Deus, eu reconheço e eu declaro a Tua soberania sobre a minha vida e sobre a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, que me acompanha agora nesta oração, aqui nesta rede social. Senhor, eu coloco as nossas vidas diante de Ti. Eu coloco a vida desse meu irmão, dessa minha irmã diante de Ti. A vida espiritual, a vida emocional, a vida material, meu Deus. Querido Pai, neste instante, eu clamo a Ti, meu Deus, para quebrar todas as barreiras que têm impedido o fluxo das Tuas bênçãos para as nossas vidas. Senhor Deus, e para a vida daqueles que nos rodeiam, porque o sucesso deles também nos influencia. Então, eu abençoo as pessoas que me rodeiam. Meu Deus e meu Pai, meu Deus que realiza o impossível, meu Deus que desfaz os obstáculos, nosso Deus que abre caminhos onde tudo parece impossível. Eu clamo a Ti neste momento. Com profunda convicção, eu afirmo que para o Senhor não existe limites ou limitações. Meu Deus, eu confio plenamente em Ti, Senhor. Com todo o meu coração, com todo o meu ser, eu não dependo, meu Deus, do meu próprio entendimento, mas a minha esperança está no Senhor. Meu Deus, em todos os meus caminhos, eu reconheço a Tua presença e Tu mesmo é aquele que endireita o meu caminho. É o Senhor que endireitas o meu trajeto. Conforme a Tua palavra, lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, meu Pai, deposito minha fé inabalável em Tuas promessas, pois sei que o Senhor é fiel. Acredito que ouves cada uma das minhas orações e no tempo perfeito respondes com poder e com graça. E eu sei que o Senhor está nos ouvindo agora. Os nossos corações estão ligados em Ti agora, meu querido Deus. Meu Pai, hoje eu clamo a Ti, Senhor, por nossa vida espiritual, por nossa vida material, nossa vida emocional. Eu coloco a vida desse meu irmão diante de Ti. Derrama, Pai, abundantemente o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama, meu Deus, sobre mim agora, fortalecendo a minha identidade contigo, a minha filiação. Pai Santo, revelando os mistérios da Tua palavra e conduzindo-me em um profundo relacionamento com o Senhor. Capacita-me, Senhor, a viver uma vida de santidade, Pai. Uma vida transbordando de amor, uma vida transbordando de graça, da Tua graça. Como está escrito, meu Deus, lá em Tua palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu creio com toda a minha alma que ao priorizar a Tua vontade em minha vida, eu serei abençoado em todas as outras áreas. Meu Senhor, também eu clamo a Ti pela nossa vida emocional, pela vida emocional dessa pessoa que está me acompanhando agora nessa oração, Pai. dá a vitória nessa área. Eu te peço, meu Deus, que restaure a paz. Restaure a paz lá no interior do coração dessa pessoa. Eu te peço que console, Espírito Santo, todas as suas dores, todas as suas angústias, todas as suas angústias, todos os traumas que essa pessoa está carregando, seja consolado, seja reparado agora. capacita, meu Deus, o meu irmão e a minha irmã a perdoar, a amar incondicionalmente. Capacita, Senhor Deus, a ser um instrumento de cura para aqueles que estão à nossa volta, porque a cura das pessoas em volta de nós afetam a nossa vida. Como está escrito, meu Deus, lá no Salmo 34, 18, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor salva aqueles que têm o espírito abatido. Com toda a minha fé, eu confio que Tu és o Deus que sara as feridas mais profundas, meu Pai. Eu acredito que a Tua paz é aquela paz que excede todo o entendimento. É ela que guardará o nosso coração, o meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E, além disso, meu Pai, eu clamo pela nossa vida material, pela minha e dos meus irmãos que agora me acompanham. Eu peço que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para administrar os recursos que o Senhor nos confiou. Senhor Deus, de forma que nós venhamos a Te honrar em todas as nossas finanças. Pai Santo, capacita-nos, capacita-me, capacita o meu irmão, capacita a minha irmã a ser um canal de bênção para as outras pessoas, suprindo a necessidade daqueles que estão a nosso redor, porque essas pessoas em volta de nós, a atitude que nós temos com elas, afetam a nossa vida, meu Deus, conforme está escrito na Tua Palavra em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo suas riquezas em glória por Jesus Cristo. Pai Santo, com gratidão, eu recebo as Tuas promessas. Eu recebo as Tuas promessas crendo que Tu és o Deus provedor, que Tu és aquele que não permite que nos falte nada. Eu confio em Tuas mãos, eu confio, Senhor, em Tuas mãos, a prosperidade e abundância que serão derramadas sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida do meu irmão que me acompanha agora, e sobre a vida da minha irmã. Meu Deus, meu Pai, o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, Tu és o cumpridor das promessas. O Senhor inspira em nós, o Senhor inspira em mim, uma raiz profunda de confiança inabalável na Tua resposta divina. Senhor, manifesta a Tua glória em minha vida, em nossas vidas, rompendo todas as barreiras e abrindo os céus sobre nós, abrindo o céu sobre este irmão e essa irmã que me acompanha nesta oração, este meu seguidor aqui no canal. Senhor Deus, eu recebo com gratidão as bênçãos que o Senhor tem reservado para mim, para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, meu irmão, receba essa oração, ouça essa oração mais uma vez, receba o seu coração aberto, essa oração que é uma oração baseada na Palavra de Deus, A Palavra de Deus é a plataforma sobre a qual o Espírito Santo vai atuar para abençoar a sua vida. Eu quero te pedir um favor, você que ainda não é inscrito aqui no canal, a sua inscrição é muito importante para o nosso ministério. Então, inscreva-se no canal, não se esqueça de compartilhar essa oração nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, isso vai abençoar muita gente e Deus vai entender que você é um missionário, uma missionária na vida das pessoas que vão ouvir essa oração e terão as suas vidas destravadas pelo poder de Deus neste dia. Em nome de Jesus, não se esqueça de compartilhar o vídeo, de curtir e também de colocar nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa oração. Se você sentiu a conexão com Deus, compartilha aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Amém.